A revolta do anzol Cabeça vai pro formol Dinheiro, carro, joia, futebol Sucesso é acesso, dinheiro é processo É molal, piquem roll pra passar de polgasol A empresa e se bemol Programa da Endemol Holanda e Brasil pra além de futebol Cê vai morrer de cachaça, vai morrer de xilitol No novo zelador da terra, drill e rock'n'roll Abram alas, batam palmas ao novo rei mongol Devoção a Nossa Senhora, veja a intenção Louca, faca, pouca, sem emoção Transição, translação, coração na extensão Nas voltas que o mundo da meu rap faz canção Nas voltas que o mundo da meu rap faz canção Hoje vim realizar todo o sonho dos meus ancestrais E deixar para trás todo o pesadelo que os desfez Hoje vim realizar o sonho dos meus ancestrais E deixar para trás o pesadelo que os desfez É preciso entender essa dor é geracional E por esse motivo eu hoje digo tchau Deus abençoe quem quer me matar Para que não me encontre antes dele Deus abençoe quem quer me matar Deus abençoe quem quer me matar Para que não me encontre antes dele Iê, 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 Iê Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.